Sobre escorpiões, em floresta aqui pertinho, cidade com pouco mais de 6 mil habitantes, a prefeitura decidiu agir contra os bichos. Estão decididos a acabarem com os escorpiões, antes que virem um problema mais sério. A estratégia adotada foi a seguinte, deixar os bichos sem comida, acabar com o alimento dos escorpiões. Mas como que você faz isso? Envenenando as baratas e outros animais que servem de comida para o escorpião. Nós fomos até lá para conferir, Erickson Rezende de Locasso, libera. É um fumaceiro danado. A impressão é que o bueiro está pegando fogo. As baratas levam a pior nesse bombardeio. E o objetivo é esse mesmo, matar esses e outros insetos, como moscas, formigas e cupins. Além das bocas de lobo, o veneno é aplicado nas fossas das casas e empresas de floresta, cidade vizinha a Maringá. A dedetização é para acabar com as principais presas dos escorpiões. E com isso, evitar que os bichos ataquem as pessoas. No ano passado, foram três vítimas de picadas de escorpião no município. Este ano, até agora, teve um caso. O investimento é baixíssimo, né? Nós vamos estar gastando com os produtos para toda a cidade, um investimento em aproximadamente 5 mil reais. O combate às baratas começou há 40 dias aqui em Floresta. Os funcionários da Secretaria de Saúde do município já fizeram esse trabalho em 60% das casas e bueiros da cidade. A Secretaria de Saúde garante que o produto químico, que é misturado ao óleo diesel, não faz mal à saúde das pessoas. Silvanir diz que essa ação também evita a transmissão de outras doenças. Isso aí vai ajudar muito na nossa saúde pública também. Eu acredito que esse projeto vai ser um custo-benefício muito grande para a nossa população. Silvana sempre faz a aplicação de veneno no quintal para matar as baratas. Agora, com essa dedetização, ela fica mais tranquila. Agora, com esse calor que está chegando, vai evitar bastante as baratas.